Olá amigos e amigas do Portal do Negão, neste vídeo vamos compartilhar com vocês um divertido passeio ao Balneário da Cachoeira do Castanho, que fica localizado no município de Iranduba, no estado do Amazonas, esperamos que se divirtam, deixem muitos likes e não se esqueça de se inscrever no canal, agora vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.